Boa tarde, cidadão de volta na Banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Recebemos agora a deputada estadual Márcia Maia, do PSTB. Bem-vinda ao nosso Boa Tarde, cidadão, deputada. Obrigada, Robson. Obrigada por estar aqui mais uma vez, aqui no programa Boa Tarde, cidadão, à disposição de todos vocês. Prazer tê-la conosco, deputada. Inicialmente eu pergunto, como é que está tocando a vida após partida da sua mãe, a ex-governadora Vilma de Faria? Robson, apesar da saudade, apesar da tristeza, até porque a gente nutria uma esperança ainda de que ela pudesse vencer as barreiras, os obstáculos da doença. Mas, enfim, a gente tem que respeitar o tempo de Deus. E estou continuando a missão, a missão que ela cumpriu a sua parte, mas deixou aí um legado imenso pra todo o Rio Grande do Norte. Um legado, principalmente em relação aos valores dela, como pessoa humana, como mulher, como gestora, como política. Então, todo esse legado, tudo que ela repassou, não só pra mim, mas pra todo o Rio Grande do Norte, nós vamos continuar seguindo o mesmo caminho que a ex-governadora Vilma trilhou aqui no Rio Grande do Norte. Então, estou trabalhando bastante, cumprindo a minha missão institucional, minha missão de parlamentar, trabalhando bastante, porque eu acho que o trabalho também ajuda a preencher o nosso tempo, a gente se sentir útil, produtiva, e ajuda um pouco a gente superar esse momento de dor. Deputada Márcia Maia, qual a sua posição em relação ao caminho que deve tomar o seu partido PSTB rumo às eleições do próximo ano? Olha, Robson, ainda está cedo pra gente já definir um rumo a partir de agora. Como eu falei aqui no início, eu estou cumprindo o meu mandato, que foi confiado a mim, pela população do Rio Grande do Norte, fazendo um trabalho sempre buscando a responsabilidade, assumir com toda responsabilidade, com toda seriedade, estou na presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, então é uma comissão extremamente importante na casa, responsabilidade imensa nessa comissão, em presidir essa comissão, como eu já disse anteriormente, fui a primeira mulher nos 180 anos da história da Assembleia a assumir a presidência dessa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, assumindo também a presidência da Frente Parlamentar dos Direitos da Criança e do Adolescente, com novos projetos, como o programa Frente nas Cidades, levando em cada cidade do Rio Grande do Norte, a criação dessas frentes no âmbito do Poder Legislativo Municipal. Outros projetos também estamos procurando tocar. Em relação a essa parte política, como eu já disse ontem em uma outra entrevista, nós vamos deixar para o momento certo. O momento não é agora. Nós vamos conversar, dialogar, eu ainda não conversei com o deputado federal Rogério Marinho, com os demais deputados lá que formam o PSDB na Assembleia Legislativa, mas vamos ter um momento para discutir com profundidade. Claro que o partido deve sim, até pelo tamanho do partido aqui no Rio Grande do Norte, ele deve ter um papel muito importante nas próximas eleições de 2018. Mas, no momento, nós queremos a melhoria dos serviços públicos para o Rio Grande do Norte. Estou lutando para isso, porque a população tem sofrido bastante. A deputada Márcia Maia faz parte do PSDB, que nacionalmente tem passado por uma série de problemas, inclusive com a própria situação do senador Aécio Neves, que volta a assumir o mandato, mas que foi pego, está sendo denunciado e ter recebido, a partir de um pedido seu, uma mala com pelo menos 500 mil reais em dinheiro vivo. Há rumores de que ele deveria realmente, alguns defendem que ele permaneça senador, outros defendem que ele deve ser afastado a partir da Comissão de Ética. Qual é a posição, o pensamento, a opinião da deputada Márcia Maia a respeito? Que a justiça seja cumprida, Robson. Eu não tenho, assim, eu não posso pensar diferente, né? A justiça que tem que avaliar, que tem que analisar, eu não quero aqui fazer pré-julgamento de ninguém, né? As notícias que a gente tem, informação são as notícias veiculadas pela televisão, pela imprensa, de um modo geral, nacional. Eu estou acompanhando até um pouco à distância, porque eu me envolvi muito no problema de doença da minha mãe, né? Era trabalho e hospital, hospital, trabalho, né? Então, eu não me envolvi com essas questões do ponto de vista nacional, claro, que acompanhando, como eu falei, a certa distância. Mas eu vou defender o que a justiça analisar e a decisão da justiça. A gente tem que, todos os crimes, de um modo geral, no país, devem ser apurados com rigor. Eu defendo o rigor das apurações, de um modo geral, né? Até porque eu tenho, até eu vi o seu comentário no início do programa, você falando sobre a questão da segurança pública, que foi outro tema que a gente debateu em outra emissora, né? Em outro veículo de comunicação ontem, que você também participa, e a gente debateu... Na 96FM. Na 96FM, né? O problema da segurança pública, eu estou envolvido, até porque a gente precisa devolver a paz aos natalenses, e aos norte-ugrandenses, então eu defendo o rigor em todas as formas de apuração. E com relação ao presidente Michel Temer, a opinião da deputada Márcia Maia é que o PSDB deve permanecer na base de apoio ao presidente Temer ou deveria se retirar? Não, na minha opinião, eu acho que o PSDB deveria se retirar. Eu não, eu conversei ainda com, volto a repetir, com o presidente do partido, né? Que é o deputado Ezequiel, com o presidente de honra, que é o deputado federal Rogério Marinho, não debati esse assunto ainda, dessa temática nacional com os demais, mas eu defendo que o partido se retire do governo. Eu acho que não dá para continuar dessa forma, o governo está bastante fragilizado, né? Claro, o que eu torço, Robson, é que o país retome o equilíbrio para continuar e para superar a crise econômica que se instalou no país. A partir dessa crise política, né? A crise econômica já vinha antes, né? Depois veio a crise política que agravou a crise econômica, na verdade. Então, a gente tem uma crise também de credibilidade em relação às instituições e isso é muito ruim para a democracia. Então, espero que todo esse terremoto, né, ele passe e que a gente possa retomar o desenvolvimento do país, do desenvolvimento de todo o Brasil. Porque na hora que isso acontece, a crise econômica, aliada à crise política, crise de credibilidade, crise das instituições, as consequências são muito ruins, principalmente para o cidadão comum, para a população brasileira. É o caos total, né? Agora, pelo menos, pela primeira vez na história desse país, está se apurando as coisas com profundidade e as pessoas, bem ou mal, passarão a discutir política. Muito obrigado, deputada estadual Márcia Maia, do PSTB, pela sua presença no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vinda. Tá, obrigada, Robson. Eu espero que, aproximadamente, a gente possa discutir um pouco, né, sobre as políticas públicas, sobre aquilo que está afligindo mais ainda a população, que são as... Em breve, é porque quando eu perguntava de política, a deputada voltava para o assunto e ficou misturado. Voltava para o assunto do exercício do mandato parlamentar, misturou um pouco. Isso, isso. Mas na próxima a gente caminha um pouco nessa linha também. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada a todos. Um grande abraço. Obrigada. Obrigada.